Abertura Nada fechei Para rever O que me Resta agora É tentar Me esquecer Nem Eu morro De desejos Por você Nem Mais tarde Venha me arrepender Não vou voltar nada deixei para rever O que me resta agora é tentar me esquecer Amor tem que ser amor e não promessa Chega de você e de conversa Eu que já amei e sei amar Não é você que vai seguir E ainda Amor tem que ser amor e não promessa Chega de você e de conversa Eu que já amei e sei amar Não é você que vai conseguir me errar Amor tem que ser amor e não promessa Chega de você e de conversa Eu que já amei e sei amar Não é você que vai conseguir me errar Amor tem que ser amor e não promessa Chega de você e de conversa Eu que já amei e sei amar Não é você que vai conseguir me errar Amor tem que ser amor e não promessa ouvi você falar, até pensei que seu amor não fosse acabar, agora percebi que seu amor para comigo não passou de uma mera ilusão, porque estou sentindo que você já não tem meu coração e só me riu, disse que você adora, eu sempre acreditei no que você falou e agora você me diz que notiu, me enganou, no dia em que eu vou pra você verá o quanto eu sofrer e já arrependido com meu perdão, não sei que vai ter dinheiro então assim direi para você, acreditei muito em você e meu perdão não são lindas acreditei muito em você e meu perdão não são lindas acreditei muito em você e meu perdão não são lindas agora que eu já vi no qual é chance, vou dizer na sua cara o que eu penso de ti do texto da malícia da serpente e eu devia estar doente quando me apaixonei por mim sai de mim sai de mim por favor que eu não quero seu amor eu não quero sofrer mais e por favor e por favor e deixe em paz e deixe em paz e deixe sobre os rosto que é o meu soco e por nada neste mundo poderás ficar aqui agora agora o favor e deixe em paz e deixe em paz e deixe em paz e deixe em paz sai de mim e por favor me deixe em paz que eu não quero seu amor eu não quero sofrer mais e por favor me deixe em paz Me deixe em paz Sabe o dinheiro Me deixe em paz Sabe o dinheiro Me deixe em paz